Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Na nossa oração da noite trago mais uma parábola. Uma pequena menina saiu da escola feliz da vida. Quando as aulas acabaram, ela feliz da vida saiu no caminho de volta para casa e passou em uma vendinha, comprou ali duas maçãs. E a menina chega em casa da escola com a mochila nas costas, segurando em suas mãos as duas maçãs. Sua mãe foi até ela e lhe pediu com uma voz doce um belo sorriso. Meu amor, você poderia me dar uma dessas belíssimas maçãs? Parecem estar muito boas, saborosas. A menina levanta os olhos para sua mãe durante poucos segundos e morde rapidamente uma das maçãs e logo em seguida a outra. Mordeu as duas maçãs. A mãe sente o seu sorriso se esfriar. A mãe vai perdendo o sorriso. A mãe tenta não mostrar a sua decepção para a filha quando ela deu ali as mordidas nas duas maçãs. E a pequena olha para sua mãe com um sorriso doce e diz Toma mãe, essa daqui é a mais doce, pode ficar com você. Pois é, antes de tomarmos conclusões precipitadas, devemos analisar a situação. Não fique julgando as pessoas sem conhecê-las. E mesmo conhecendo as pessoas, vamos olhar para elas com um olhar de Cristo, com um olhar de amor, com um olhar de Jesus que nos ama muito. Com um olhar de paz, de serenidade. Não vamos ficar julgando as atitudes que os outros fizeram de errado, porque não cabe a nós julgar. Não temos o conhecimento total da situação para julgar. Às vezes, olhamos uma parte e naquela parte que estamos enxergando, uma visão meio ofuscada, tiramos conclusões erradas. Por isso, mediante as situações que muitas vezes não entendemos, que achamos que as pessoas estão errando, rezemos apenas, coloquemos em oração. E Deus, que sabe e conhece cada coração, Ele vai tomar as devidas providências, vai julgar da melhor maneira. Mas não somos nós que devemos julgar. Jesus mesmo fala, Não julgueis e não sereis julgados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.